Bom, eu vim para as ruas para pedir a você, amigo motociclista, que conscientize-se do seu direito. São milhares de motociclistas morrendo todos os dias nas ruas e avenidas do Brasil. E eu estou tomando como referência a Avenida Brasil aqui no Rio de Janeiro. Uma das avenidas mais perigosas e mais difíceis de se pilotar por conta dos obstáculos, do trânsito, da alta velocidade que ali é imprimida pelos motoristas e das condições de risco que existe ali de toda a natureza. Mas não é só a Avenida Brasil. Existem muitas avenidas tão perigosas ou até piores que a Avenida Brasil. Mas o Rio de Janeiro tem essa característica. Aqui, por exemplo, eu estou no antigo viaduto da Perimetral. Parte foi demolida e parte ainda existe onde eu estou aqui. É um viaduto abandonado. Aqui qualquer motociclista pode passar desavisadamente. não existe nenhuma placa. Existem esses obstáculos de concreto aqui que evitam a entrada de automóveis. Mas qualquer motociclista desavisado pode passar e vai cair no abismo lá embaixo. Não existe nenhuma placa, nada escrito. Aqui uma cabine policial desativada. Isso é só uma das muitas provas de que no Brasil não se pensa no motociclista. Porém, nós somos milhares de contribuintes, milhares de consumidores, milhares de eleitores. E nós só estamos nesse desprezo por conta da nossa desunião. É hora do motociclista entender o poder que ele tem. Nós pagamos IPVA, nós pagamos seguro obrigatório e nós não temos absolutamente nada. Tudo é feito para os automóveis. E quando acontece um acidente que o motociclista recebe um resgate, muitas vezes é mencionado aí o prejuízo que nós damos aos cofres públicos por estarmos necessitando de um resgate. Quando em nenhum momento se menciona os bilhões que estão sendo faturados por conta do nosso consumo e de nossas motocicletas, que são milhões no Brasil. Então, está na hora do motociclista se unir, seja você motociclista de baixa cilindrada, de média ou de alta cilindrada. Una-se ao Motor Repórter Brasil, seja você também um Motor Repórter aí na sua cidade, denuncie a falta de estrutura, faça valer o seu dinheiro que você paga no IPVA, que você paga na sua motocicleta, que você paga no seguro obrigatório e também nas multas que são geradas todos os dias. e também nas multas que você paga no IPVA, 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 que você paga no IPVA,